Música Retomamos agora nosso programa com Vitória Dio, que vai aprontar o que, Vitória? Uma macarronada de abobrinha zupini. Gente, macarronada necessariamente não vai à massa convencional. Então a gente vai fazer uma macarronada de outra forma. Por favor. Então, eu descasquei a abobrinha e cortei ela, ralei ela, ó, nesse formatinho assim. É, pra ficar parecido com o macarrão, propriamente dito. E o molho do nosso macarrão vai ser pimentão vermelho, linhaça dourada, pimentinha e missô. O missô é uma pasta fermentada da soja. Certo. E ele é muito usado na culinária japonesa, né, e aí ele vai, ele salga e tempera o nosso pimentão. O nosso pimentão. É. Perfeito. Então, vou começar aqui fazendo um barulhinho, colocando a linhaça dourada que foi hidratada e está germinada, duas colheres de sopa. Ela ficou por um bom tempo. Vitória, aproveita e explica pra isso. Quanto tempo você deixou ela hidratando? No mínimo oito horas. No mínimo oito horas. No mínimo oito horas. Então, se você vai fazer esse macarrão na janta, já pensa na hora do almoço, separa um tanto de linhaça, coloca na água, tá ok? É, porque dessa forma ela libera os óleos essenciais e aí a gente come ela mais completa, né? Aqui eu estou colocando o pimentão. Aqui tem um pimentão, nessa quantidade. E vou deixar aqui. Nessa que já está no liquidificador? É. Tá. Colocar uma colher de sobremesa de... Missô. E aí eu vou começar já batendo. E vou acrescentando um fiozinho de água, né? Pra facilitar o liquidificador e azeite. Não vai ter necessidade de sal nesse molho. Nesse molho não. E a pimentão. Porque o Missô já tem a quantidade suficiente de sal. Exato. Aproveitar que o equipamento está fazendo um volume baixo aqui, gente. Então dá pra gente ir falando, tá? É. Tá vendo que já está batendo, né? E aí a gente vai acrescentando azeite. Três colheres de sopa de azeite. E vamos acrescentar algo. Ó, não está com dificuldade? Vamos botar um pouquinho de água. Só pra fazer, só o suficiente, Pra fazer o seu liquidificador puxar o pimentão. Tá ok, ó? Eu vou colocar mais um pouco de pimentão Pra ficar com uma cor mais bonita, mais viva. Mais vermelhinha, né? Porque está sendo uma panela. Já está bem batido, nosso molho. Vou passar a abobrinha rapidinho nessa wok, que é uma panela de ferro, um fundo bem grosso. E ela já está bem quentinha. Eu não quero que ela cozinhe muito a minha abobrinha. Eu só quero dar um susto. Certo. Pra dar esse susto, eu vou ficar com a mão aqui mexendo. Porque se a minha mão aguenta, a abobrinha também aguenta, né? Então... A ideia, gente, é a ideia do crudivorismo. Certo? Então o alimento não pode passar muito de 42 graus. Aliás, não deve passar nada de 42 graus, porque as enzimas se desnaturam e você perde benefícios do alimento. Então como é que ela controla isso? Ela deixou o wok bem quentinha, certo? Mas ela está conseguindo tocar com a mão a panela. Então ainda está dentro de uma temperatura tranquila. Ainda é aceitável. Se aquecer mais do que isso, você começa a tirar algumas propriedades da sua abobrinha, do seu zuquínio, né? Aí a gente vai amolecendo, né? A nossa abobrinha. Vai ficar bem com a textura, né? De macarrão. Ela fica tão bonita aí. Dá pra enrolar no gato e tudo. Eu estou curioso sobre o que temos aqui. Esse daí vai ser o nosso queijinho, o toque final do macarrão. Ah, tá. Que é a castanha do Pará, ou a castanha do Brasil, né? Que foi hidratada também. Nós deixamos ela oito horas na água. Esse processo, gente, se vocês quiserem até procurar em internet, ele chama demolha. Você vai demolhar as suas sementes, né? Antes de utilizar. Então elas ficam lá por oito horas, por exemplo, na água, antes de você lavar muito bem. E no caso aqui, ela ralou bem fininho, tá? Exato. E aí agora vamos colocar o molho aqui, já está bem quentinho, já está bem macia ela. Ainda está em uma temperatura que dá para suportar, né? E observando, gente, ela está trabalhando com o fogo desligado, porque a wok já tinha sido aquecida, tá? É. Essa panela, ela é bem grossa. Então, ela mantém o calor. É similar a uma panela de inox, uma panela de vidro também, uma panela de barro. São as panelas ideais para fazer esse trabalho. Olha lá, que bonito. E aí, o que vamos fazer agora é temperar a nossa castanha do Pará. Enquanto eu vou deixar aqui esquentando um pouquinho, Gente, isso está tão bonito. É uma cor, né, linda. O que é importante é a gente comer com os olhos, né? Os olhos, aromas, sentir todos os sentidos, né? A gente vai despertando. A alimentação é uma questão muito sensorial, né, gente? Então, olha aí, ela está usando agora curry para temperar a castanha do Pará com curry. Imagino que vai dar isso. E um salzinho também, né? Uma pitadinha de sal. Aí eu vou dar aqui, eu vou dar misturadinho. E essa castanha, ela foi ralada bem pequenininha mesmo, aquele ralador que a gente usa para ralar o queijo. Então, ela fica bem gostosa, a cor fica bonita. Está com uma cara de queijinho, gente. Está com cara de queijinho, né? Agora, vamos montar nosso prato. Um prato aí, bem bonito. Ah, obrigada. Um bom ajudante tem que se adiantar à necessidade do cozinheiro, tá, gente? Pena que as vezes ainda não tem como sentir o cheirinho, né? É. Esse perfume de pimentão. Maravilhoso, gente. Agora, toque final. Que pecado. Que pecado. Então, está pronto nossa macarronada. Gente, nós gravamos direto e usamos nove minutos para fazer isso. Bom, lógico que você preparou de antemão as coisas, mas não é um prato demorado e é extremamente saudável e saboroso. tá ok? É verdade. Então, um bom apetite e fica essa ideia. Mais uma. Mais uma ideia. Muito obrigado e fiquem sempre conosco. Fica aqui o contato da Vitória Dio que trabalha com gastronomia, que trabalha com consultoria em gastronomia, que faz eventos, que corre o eixo aí Rio-São Paulo, sul do país, certo? E que veio aqui nos dar o prazer de gravar conosco. Exato. Tá? Muito obrigado. Sempre curtam a nossa página no Facebook e inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Um grande abraço. e aí Legenda Adriana Zanotto